Bom, meus amigos, como podem ver, estamos a viajar de casa, estamos a sair de casa e a minha esposa, devido que ela ainda está incomodada, como podem ver a cara dela, estamos a ir ao hospital, estamos a ir ao hospital, o hospital que vamos não é hospital ou uma clínica, é um hospital público aqui do nosso país, um hospital público, então nesse exato momento aqui estamos a caminhar para hospitais públicos, então vou mostrar os detalhes, os medicamentos que recebemos lá no hospital, isso fica no vídeo e me acompanha até no final do vídeo. Bom, meus amigos, como podem ver, já chegamos aqui no hospital, só ainda não começar a vender, devido a fazer limpeza no hospital, vou mostrar, ainda vou mostrar tudo, porque devido a restrição, então vou tentar fazer o meu melhor. É isso aí, me acompanha aqui no fim do vídeo, vamos ver o que ela está a sentir, é isso aí. Bom, esse é o hospital, né, já que eu referi, e esse é como pode ver, as pessoas estão aí, e ainda não começaram a atender, né, como eu disse, ainda não começaram a atender, estão a fazer limpeza, e hoje, daqui a alguns minutos, vão começar a atender. Nesse exato momento são seis da manhã, são seis da manhã, muitas pessoas estão a chegar e estão doentes, então eles, meus amigos, me acompanham e vivem até o final. Tchau, tchau, tchau. Bom, meus amigos, como podem ver, né, já estamos aqui em casa, pela graça de Deus, fomos atendidos no hospital, e já estamos aqui em casa, e uma coisa que me deixou espantado, né, a gente chegou, chegamos seis horas lá, seis horas, sete horas, oito horas, nove horas, dez horas, levamos cinco horas do tempo lá no hospital, né, para ser atendido, tinha muita, muita fila, muita fila, levamos cinco horas para ser atendidos, mas, os medicamentos que ela foi dado, eu achei, né, que era malária, como o corpo estava a aquecer, mas foram esses aqui, como pode ver, são os medicamentos que fomos dados lá, e ela, assim, já, como pode ver, já consumiu, né, já tomou, para ver, né, como ela está, vamos ver até logo a tarde, como ela vai se sentir, né, não, causou malária, só somente foi dado para chamar, mais esses aqui, mais esses, não sei os nomes, é isso aí, bom, este é o curto vídeo, né, só queria vos mostrar o passo que nós, dia de hoje, que fomos lá, lá no hospital, segunda-feira, fomos atendidos, mas, levamos muito tempo para ser atendidos, para ser atendidos, mas, pela graça de Deus, está tudo bem, este é o vídeo de hoje, se gostaram, epa, deixa aquele vosso like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificações, para sempre no YouTube, recomendar para mais pessoas, temos encontro para o próximo vídeo e, tchauzinho, meus amigos. Tchau, tchau, tchau.